Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo vamos falar sobre pacotão de reforços, há muito tempo atrás eu falava, ó, Botafogo precisa de reforços e o John Texo parece que vai abrir o cofre para trazer esses reforços, né, que a gente vai trazer aqui no canal de fogo mas antes disso, peço para vocês também ir lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do canal de fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo, então se inscreva aqui no canal e também se inscreva lá no meu Instagram Fala galera, vamos lá, vamos falar sobre esses pacotão de reforços, eu até vi um seguidor que colocou lá Diego Porto falou o nome do jogador errado, o Botafogo contratou, né, o Matheus Pontel eu sei, eu falei errado, eu sei, mas é um jogador uruguaio com muita qualidade técnica para fazer frente ali com o Di Plácido, não dá para o Di Plácido jogar todas as partidas até o final do ano, né precisa ter uma sombra ali para ele, e o Botafogo vai pagar 10 milhões nessa contratação agora, outro ponto, o Botafogo tem outras carências dentro do elenco, zagueiro, né, já que o Secovão vai sair é um meia, né, hoje, será que o Lucas Fernandes, o Gustavo Sá ou o Diego Hernandes vai segurar a peteca, o nível que joga o Eduardo hoje? não sei, e um jogador de frente, né, um jogador mais de lado de campo então, o Botafogo trabalha dentro dessas possibilidades para reforçar seu elenco porque ganhar hoje o Campeonato Brasileiro é real, né, a gente tem 40 pontos é, muitos pontos na frente, então, se o Botafogo já conseguir, dentro dessa partida contra o Curitiba vencer pode abrir muito mais frente caso o Grêmio perca então, o Botafogo trabalha para ganhar o Campeonato Brasileiro e a gente vai fazer essa força indo lá a gente já bateu a meta hoje de 50 mil sócios, né, algo inédito dentro do Botafogo e já vendeu 15 mil ingressos para o jogo contra o Curitiba então é isso, a gente vai seguindo atualizando sobre o pacotão de reforços peça sua inscrição, peça seu like e me segue lá no Instagram porque depois a gente vai com aquele papo pra eu saber mais de vocês, o que vocês estão achando do Botafogo enfim, é isso beijo grande, tamo junto um abraço e até o próximo vídeo valeu, fui, tamo junto, galera valeu, 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 valeu Obrigado.